Olá pessoal, viemos hoje aqui a Campinas para entregar para a cidade de Campinas e região metropolitana de Campinas 14.330 cestas do Alimento Solidário. Já tínhamos feito no mês passado a entrega de 10 mil. Prefeitas e prefeitos aqui estão todos mobilizados para garantir vacina no braço e comida no prato de quem mais precisa. Viva a solidariedade, a compaixão e o gesto de todos, do setor privado e do setor público, que irmanados querem defender e proteger a vida e a saúde dos paulistas, dos campineiros e de todos, todos que merecem viver, terem saúde e terem acesso ao alimento solidário.